Música 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 Tu sabes como ninguém Aquilo que tenho O sítio de onde venho Nunca me comparei Eu sempre me separei Nem nunca achei que alguém viesse a chamar-me o rei Porque eu sempre fiz isto pelo gosto Não pelo posto E nunca para estar exposto Porque também já fui moço Antes de comandar ou ter cinquenta mil guardados no poço A vida é simples como quando levas o lixo Agora estamos firmes sempre distintos Nem brincos Sabes bem a história destes meninos O Marco Moluco, o Zé I Da lá para o Paulinho tudo mudou Até o meu flow, até o show que já nem dou Só porque estou mais introvertido Provas dadas não faltam E quando o beat bate é tipo Claro que os nossos todos Salto Nunca vivemos no meio do preconceito Sempre seguimos com igualdade e respeito Demos imperfídeos sem pelos no peito Mas a vida fez os homens num globo imperfeito Tardes e tardes e noites no peak week Sem pressa para uma suída a peak Porque a queda ainda seria maior Preferimos agarrar o sol e trepar em suor Quem diria passado isto estamos aqui A dançar com a batida infalível MC Relatador e empresário de mim próprio Até a morte me abraçar rap ao negócio Incaçavam meus jogos em tempo para o relógio Junto com os meus tomamos de assalto lógico Farto de mentiras, cunhas e conhecimentos Só chegamos quando atingirmos o que nos temos Eu estou com os fellas desde o palco do Lazuli A grita a gatos do beco do peco e não tens do bullying A gente berra em fumados imparciais ao trolling Porque esses fakes com chama estão a treinar no tuning Se cão que ladra não morde a gente mía Mantém-se a olhares que isso encobria Laces de sangue de rua Lapa gangue maluca Dar-te um slang na bunda com o selo invicta Isto vira um congresso de locais evita Se vês ao cheiro afasta-te Eu não gosto de dar as circunscritas Eu curto espaço para a medita Família velas e fumo olho incerto numa vela vista E quem me avista não se intimida Eu não dou cara sou tímido em qualquer comitiva Eu tenho escola de rua sombria e culta Não sigo o espelho a fato da máfia televisiva Volto e meia tiro o dia para queimar com os velhos E a parte da minha criação deve-se o meu respeito O que é de um vasto decisão é assim faz efeito Não vou deixar de estar com os meus pelo teu preconceito Junto, junto, junto com os meus Laces, 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 laces Laces, 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 laces Nem, 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 nem brincos Dois mil e qualquer coisa São os gatos, gatos super cool 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 o que se tem que dizer de qualquer pessoa ou de qualquer situação no mundo é que ela tem determinadas características porque muitas vezes o que nós verificamos é que são os feitos que fazem as boas obras e as qualidades, aquelas que muitas vezes as abatem. É casos excepcionais. Meu amigo, casos excepcionais são todos que há no mundo.